Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Primeiro Campeão Brasileiro. Diante da sua torcida, o Bahia voltou a decepcionar novamente. Jogando na Arena Fonte Nova, na noite deste sábado, 22 de julho, o tricolor ficou no empate sem gols com o Corinthians e perdeu a chance de se distanciar da zona de rebaixamento, deixando a torcida mais uma vez frustrada. Mas parece que vamos começar a semana com uma luz no fim do túnel. É que o executivo de futebol do Bahia, Carlos Eduardo Santoro, mais conhecido como Cadu, está com uma viagem marcada para Manchester, onde vai se reunir com o Grupo City e prestar contas dos seis primeiros meses do conglomerado à frente do Esporte Clube Bahia. Nessa reunião uma das pautas principais será o péssimo trabalho do treinador português Renato Paiva, que depois de tantos vexames em campo e da grande insatisfação da torcida do tricolor de aço, pode ser substituído para o segundo turno do Brasileirão. Paiva conseguiu o feito inédito de ganhar apenas uma partida nos últimos 16 jogos disputados. O Esporte Clube Bahia é o 17º colocado na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série A, primeiro time do Z4, ultrapassado pelo Goiás na última rodada. Vamos torcer para que prevaleça o bom senso no Grupo City. E o Bahia venha ter um treinador qualificado que possa levantar essa bola murcha e tirar o nosso esquadrão dessa situação insuportável. E você? O que acha sobre a saída de Paiva? Deixe aqui o seu comentário. Tenha uma abençoada semana!